Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Joana Paraíso e hoje vamos falar de tratamento de pele. Este é um vídeo que eu estou a fazer em parceria novamente com o Rufo Porta 51 e espero que gostem do vídeo. Fiquem atentos. Ou seja, aquilo que vocês fazem quando retiram a maquilhagem e antes de porem a maquilhagem. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre alguns tratamentos que vocês podem fazer e que tipo de produtos é que podem usar para preparar precisamente a vossa pele antes da base, antes do primer, antes de toda a maquilhagem. Neste momento, a marca que eu estou a usar mais é a Kiehl's. É uma marca, se não me engano, americana e é fantástica. Eu estou absolutamente rendida a esta marca, estou a adorar os produtos e, portanto, vou falar-vos um bocadinho daquilo que eu estou a usar neste momento. Primeiramente, o que é que nós costumamos fazer quando estamos a limpar a nossa pele? Gel de limpeza ou leite de limpeza. Neste momento são uma da manhã e, portanto, eu vou mostrar-vos aquilo que eu costumo fazer diariamente antes de dormir. Calendula Deep Cleansing Foaming Face Wash. Mais uma vez, não se preocupem porque eu vou colocar todos os links para que vocês vejam o que é que eu estou a usar. E estou a usar um disco. Supostamente, vocês molham o vosso disco com um bocadinho de água ou podem molhar um segundo disco. E vão, basicamente, aplicar no rosto. O motivo pelo qual eu escolhi este produto é porque tenho a pele bastante sensível, como podem ver. Eu estou sem maquilhagem nenhuma e a minha pele sempre foi assim. Uma das coisas que mais tenho também é este tipo de vermelhidão, que pode ser chamada de cup rose ou rosácea. E, basicamente, é algo que afeta muito as pessoas. Eu vou falar disso também um bocadinho mais à frente. Podem colocar um bocadinho mais de gel na vossa mão, por exemplo. Podem mesmo fazer isto com as mãos também. Não precisam necessariamente do disco, é uma opção. Estão a ver? É suposto fazer esta espuminha. Parece que estou a fazer a barba. Agora, molham o vosso disco com água. Ou dois discos. E podem retirar. Ok. Depois de retirarem tudo, vamos usar o tónico. Este tónico é o Calendula Herbal Extract Toner Alcohol Free. Não tem algo. E, portanto, isto é um produto muito engraçado, por acaso. Se conseguirem ver, vamos ver se dá para mostrar. Tem aqui uma coisa cá dentro, chamada Calendula. E esta Calendula é uma planta que ajuda a acalmar bastante a pele. Ou seja, é ótima. Enquanto tónico, gosto imenso do aroma, que é um aroma muito natural. Não sei se vocês sabem, mas a Kiehl's é uma marca que prima bastante por isso. Prima por fazer produtos que tenham uma boa base natural. E este da Calendula é especificamente um produto para peles normais a oleosas. Portanto, podem experimentar. Isto é fantástico. Passo 2. Tónico. Podem repetir o processo com os discos. Ou, se quiserem, podem fazer como eu fiz. Compram uma garrafinha destas na H&M e colocam o vosso tónico aqui. A única coisa que vão ter que fazer é mesmo seprezar a vossa cara. Esse verbo não existe, não é? A única coisa que vão ter que fazer é dar um pampzinho em vocês. Fazam isto. Este tipo de movimento. Que, de certa forma, ativa a circulação. E faz com que o tónico penetre melhor na vossa pele. Podem massajar. Podem fazer uma pequena massagem. Se sentirem que ainda fica um excesso de produto no rosto, podem sempre, ligeiramente, retirar o excesso com um disco. Não sei se conseguem ver, mas eu até noto diferença só de colocar estes dois produtos. É incrível. Parece que nota a pele imediatamente mais calma. Depois, aquilo que eu coloco normalmente, aquilo que se deverá a partir de eu colocar, é um hidratante. Portanto, os três passos. Limpeza com um gel de limpeza ou um leite de limpeza. Tónico. E, finalmente, o vosso hidratante. Que pode servir. Pode ser um hidratante de dia, pode ser um hidratante de noite, pode ser um que sirva para os dois. Este é o tipo de hidratante que serve para o dia, para a noite, para qualquer altura. Eu estou a adorar, porque só preciso de colocar um pump, como me explicaram. Esta é a quantidade suficiente. Não precisam de mais. E, muito devagarinho, vou colocar no rosto. E, voilá, está feito. Então, este é o Skin Rescuer. Como o próprio nome diz, para peles sensíveis, é fantástico. Vou ler um bocadinho do que está aqui a dizer, porque acho que, se eu vos mostrar, vocês não vão conseguir ler. Isto é muito bocadinho. A nossa fórmula leve diminui, visivelmente, sinais de stress, tais como o cansaço da pele e a vermelhidão, enquanto repara a barreira da pele, deixando-a menos suscetível aos efeitos diários do cotidiano, aos efeitos de stress do nosso cotidiano. O Skin Rescuer. Existem muitos produtos no mercado do tratamento. Eu, hoje, falei da Kiehl's, porque é realmente a marca que eu estou a utilizar, de momento. É uma marca... Qualidade-preços é ok, porque a qualidade é mesmo muita. Como podem ver, aliás, eu vou vos mostrar. Este é o aspecto da minha pele. Sem maquilhagem, sem nada. Pessoalmente, adoro, sou fã. Se procurarem algo também com bastante qualidade, mas um bocadinho mais acessível, têm outra opção, que é a Clarin. Eu usei, inclusive, este creme no meu vídeo anterior. E gosto bastante do creme. Chama-se Multi Active Jure. E é um... Portanto, esta linha Multi Active Jure é uma linha que pode ser usada a partir dos 25 anos, por exemplo. Dependendo daquilo que vocês querem. Por exemplo, uma pele... Uma pele normal, a mista, pode usar este creme. A textura dele, já agora, vou vos mostrar. Já está no fim. É assim. Muito leve. Tem um aroma ótimo. É fácil de espalhar. É um creme que também dura bastante tempo. Normalmente, combinado com este creme, eu costumo usar este aqui. Este é um sérum que se chama Will Santal. Também não se preocupem, porque eu vou deixar o nome escrito. E este sérum, basicamente, como diz aqui, Santal Face Treatment Oil. É um óleo que vocês podem aplicar. Até vou aplicar um bocadinho. Não tem mal nenhum. Aquiles é uma linha que se pode combinar com outras linhas também. Podem colocar este sérum na zona onde vos parecer mais irritada ou a necessitar de mais hidratação. Se, novamente, sentirem um excesso, podem retirar com o vosso lixo. Ele leva um bocadinho mais a atenuar. Só não apliquem nas zonas onde sentem que têm mais oleosina. Resta-me falar, então, de cremes de óleos. E, por exemplo, nesse departamento de cremes de óleos, eu sou fã da linha da Bioterm. Tenho estes produtos que comprei num pack na altura do Natal. São tudo produtos que podem usar à noite. Mas, óleos, este é fantástico. Blue Therapy Eye. Este creme é assim, com este aspecto. E é bastante concentrado. Como podem ver... É um bocadinho mais rico do que aquele da Clara. E a textura é muito boa. Ele tem um aroma incrível. Ai, já estou bem. Enquanto creme de óleos, é algo que podem usar também. E que vai atenuar ligeiramente aqui esta zona. Por exemplo, se vocês têm alguma tendência para a acumulação de líquido nesta zona. Papos, etc. A Bioterm é fantástica. Aconselho vivamente. Em relação, por exemplo, a esfoliantes. Vocês podem fazer uma esfoliação da vossa pele uma a duas vezes por semana. Consoante a vossa pele seja mais ou menos sensível. Mas é algo que eu não aconselho a fazerem demasiado regularmente. Porque todos os dias não se justifica. Simplesmente não... É demasiado. A pele pode ficar irritada. Os produtos vão ser absorvidos de outra forma pela vossa pele. E, regra geral, a nossa pele é inteligente. Ela tem uma série de mecanismos que fazem com que sejam libertados certos óleos que nós produzimos. E esses mesmos óleos vão limpar a camada mais à superfície da pele. Então, resumidamente, é mais ou menos isto. Ou seja, não convém abusarem de produtos, cremes, desmaquilhantes. Tentem comprar coisas que vejam que, ok, isto é bom. Porquê que é bom? É bom para mim porquê? É bom para mim porque eu tenho uma pele sensível e não quero estar a forçar demasiado a minha pele? Ou é bom para mim porque a minha pele é oleosa e este produto ajuda a corrigir a minha oleosidade? Ou seja, aquilo que eu quero dizer é... Não vale a pena vocês comprarem um produto que está na moda ou que está a ser promovido por A e por B quando, na realidade, aquele produto até nem se adequa à vossa pele, ok? Felizmente, existem várias gamas. Por exemplo, a Clarin tem várias gamas de cremes. O Multi Active, peles normais a mistas. Mas tem também para peles secas. Outra coisa que convém terem sempre à mão... Cotonetes. Estes são até bastante mais fininhos. São da Muji. São bastante mais fininhos que um cotonete normal. É fantástico, por exemplo, para corrigirem um eyeliner ou mesmo para limparem aqui nesta zona. Debaixo do olho. Portanto, estes são da Muji. Por hoje é tudo o que tenho para vos dar. Espero mesmo que tenha sido um vídeo útil no que toca saber um bocadinho mais sobre tratamento e sobre aquilo que vocês podem usar no vosso dia-a-dia. Da minha parte, por hoje é tudo. Vou dormir até amanhã. E se gostarem deste vídeo, façam like e subscrevam o meu canal, claro. Portanto, beijinhos! Tchau!